Dando continuidade a nossa série sobre podcast, o assunto hoje é interface de áudio ou mixer, qual é o melhor? Se você é novo por aqui, se interessou pelo assunto e ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque o conteúdo é sempre depois da vinheta. Vamos lá que dá tempo! Pois bem, eu sou o Marcos da Sigma e vamos continuar falando muito sobre podcast. Hoje a ideia é analisarmos as diferenças entre uma interface de áudio e um mixer, qual é o melhor para o seu caso? Se você está confuso diante de tantas opções entre mixers, interfaces de áudio, qual tem conexão USB, melhor mesa analógica, melhor mesa digital, é um mixer, é uma mesa, o que eu vou comprar? Essa é uma dúvida comum de quem está ingressando no mundo do podcast. Então vamos começar falando de interface de áudio. Uma interface de áudio é apenas um dispositivo de gravação que permite a entrada de várias conexões, de vários microfones, até instrumentos musicais e instrumentos de linha. E isso tudo é ligado ao computador via USB. E lá no computador você pode mixar, você pode dar efeito, você pode editar. As interfaces de áudio, elas variam de acordo com o tipo e número de entradas e saídas. Há, por exemplo, interfaces de áudio com apenas duas entradas de microfone XLR e outras que oferecem até 18 entradas e 20 saídas. A função de uma interface de áudio, portanto, é oferecer entradas de áudio e também permitir que você grave múltiplas entradas no computador. Permitindo a edição, mixagem até em pistas separadas. Há softwares de tratamento de áudio que você grava, as pistas separadas, muito melhor. Resumindo, interface de áudio oferece entradas e saídas de áudio conectadas ao computador, com alguns controles a nível de hardware, além da possibilidade de utilização de softwares. E mixer de áudio? O mixer de áudio também oferece várias entradas e várias saídas de áudio. É conhecido comumente como mesa, mas é um mixer. Com os mixers, você tem mais controle sobre a entrada e sobre a saída. Ele tem mais comandos, ele tem mais controles que te permitem tratar esse áudio já na entrada. Há mixers analógicos, e que entra e sai áudio de forma analógica, e mixers que oferecem saída USB. A saída do áudio já vai digital para o computador, são bem melhores. De uma vez, no computador, ele pode ser mixado, editado e etc. Normalmente, mixer de áudio é superior à interface de áudio. Muitos recursos, equalização, compressão e por aí vai. E há modelos de mixers com USB, que permitem gravação de entradas em trilhas separadas. Facilita muito o trabalho de edição. Evidentemente, mixers com saída USB são mais caros que os mixers com apenas entrada e saída analógica. Os mixers analógicos, sem saída USB, também tem excelente qualidade. Mas, aí você vai necessitar de uma interface de áudio para ligar no seu computador. Por exemplo, ou uma placa de áudio. Muito mais fácil, uma interface de áudio, pegar o seu mixer analógico, ligar a uma interface de áudio e ela vai fazer essa interface com o seu computador via USB. Vamos exemplificar algumas conexões de interfaces possíveis. Alguns exemplos. No exemplo 1, estou mostrando aí uma interface de áudio. Ela está conectando dois microfones a ela. E, obviamente, a saída dessa interface vai para um computador. No exemplo 2, eu tenho aqui um mixer de áudio analógico com algumas conexões. Esse mixer tem seis entradas. Ele está sendo ligado a uma interface. Como ele é analógico, nós colocamos uma interface que vai ligá-lo ao computador. E no exemplo 3, nós temos efetivamente um mixer USB. Demos alguns exemplos aí. Tem dois exemplos da Maqui. Está aparecendo aí para você o Maqui Pro FX10 e o Maqui Pro FX16. Vai variar aí a quantidade de conexões, a quantidade de entradas. Mas ambos oferecem saída USB para o seu computador. Agora vamos especificar um pouco mais. Vamos dar nomes aos modelos de interface. Por exemplo, modelos com interface USB. Uma interface USB com duas entradas e excelente relação custo-benefício. O Maqui Onix 2.2. E um mixer com saída USB, dez entradas, já mencionado, Maqui Pro FX10 V3. Obviamente, como eu já mencionei, há sempre a possibilidade de ligarmos uma mesa analógica a uma interface de áudio. Há mesas analógicas muito interessantes e eventualmente você já possua uma mesa analógica. Então é só adquirir uma interface. Já falamos de microfones USB para podcast no seu computador. Analisamos tipos de microfones. Já falamos de microfones dinâmicos, microfones... Deu branco. Temos um episódio em que falamos a diferença entre microfones dinâmicos e microfones condensadores. Chegamos à conclusão que os microfones dinâmicos são os mais indicados para o podcast. Tivemos um episódio em que falamos dos top 5 dos microfones para podcast profissional. Evidentemente, hoje nós falamos de mixer e interface de áudio. Há uma tendência comum hoje de colocarem câmeras nos podcasts. Podcast normalmente era áudio, né? Mas com a inclusão de câmeras, então todo mundo que faz podcast hoje tem uma câmera. Uma ou mais câmeras, né? Aí até o correto talvez fosse falar de videocast. Mas qual é a grande vantagem de colocar uma câmera, uma ou mais câmeras, no podcast? Você poder publicar esse conteúdo em outras mídias, como Facebook, YouTube e outras. Então isso é a grande vantagem, né? E o videocast permite realmente também streamar ao vivo, fazer uma série de outras coisas. Logo, chegamos ao assunto câmeras, que será tratado no próximo episódio. Nós vamos falar de vários modelos de câmeras, sempre considerando a relação custo-benefício. Qual é a melhor considerando custo-benefício? Vamos falar sobre DSLR, sobre microcâmeras, sobre câmeras PTZ, câmeras de todos os tipos, para todas as necessidades do seu podcast. Então, te vejo no próximo episódio. E se curtiu o assunto, pode dar um like no vídeo que a gente aprecia. Até lá!